Galera, recadinho, antes de começar o vídeo, eu vou pedir por favor, antes de instalar, assista todo o tutorial, tá? Ah, o vídeo é grande! Como eu falei no último vídeo de Option File, se você for instalar, for instalando e assistindo o vídeo junto, o vídeo não se torna tão grande, porque você vai instalar junto com o vídeo, beleza? É muito importante que vocês façam isso para não haver erros na instalação. Bom, cada Option File tem uma peculiaridade na instalação dele e vocês precisam prestar atenção a todos os detalhes do vídeo para não ter erros, tá? Em todas as etapas da instalação, então assistam todo o vídeo, beleza? Outra coisa, mais uma vez, manos, deixa o like aí no vídeo, caras, deixa o like aí porque ajuda muito na divulgação do vídeo do canal, manos. É de graça, tá bom? O vídeo é de graça, o Option File é de graça, a gente não cobra nada pelo Option File, tá? Mas o like, manos, ajuda demais a divulgar o vídeo, beleza? Quando você deixa o like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele passa a recomendar o vídeo para outras pessoas, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal, estamos com uma metinha aí de bater 130 mil inscritos até a virada do ano, manos. Não é impossível essa metinha de 130 mil inscritos, então eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal, beleza? E nos sigam nas redes sociais, manos. Muitas vezes o YouTube não entrega os vídeos para todo mundo e a galera só fica sabendo dos vídeos pelas redes sociais. Então, aí embaixo está aparecendo aí o nosso Twitter e o nosso Instagram e o nosso Face, manos. E eu posto tudo o que eu posto aqui, eu posto lá também. Então nos sigam em todas as nossas redes sociais, beleza? Option File do PES 2020, ainda não sei quando eu vou lançar. Vai sair um outro Option File do PES 2020, mas eu ainda não tenho uma data para o lançamento dele. Mas fiquem ligados aí no canal que logo menos deve estar saindo aí também, demorou? Agora sim, vamos para o vídeo, galera. Tamo junto. Galera, eu também gostaria de lembrar que esse vídeo tem o patrocínio da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo, tá? Se você quer ficar muito bem informado sobre tudo o que está rolando no mundo da bola, baixe agora gratuitamente aí, clicando no primeiro link da descrição. A OneFootball está com uma super novidade aí. Todos os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça pelo aplicativo. Então, baixe aí, clicando no link da descrição, baixe pelo nosso link, porque além de você ficar muito bem informado, além de assistir a Bundesliga, vocês ainda ajudam o canal. Demorou? Agora sim, bora para o vídeo. Salve, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? E olha aí mais um vídeo no canal, mais um vídeo de Option File, dessa vez aí, finalmente trazendo o Option File Full. O Option File 100% do PES 2021. O que significa o Option File 100%? Que todos os times que estão genéricos, seja questão de uniforme ou seja questão de escalação, estão arrumados. Não tem mais nenhum time genérico instalando esse Option File. Beleza? Esse Option File, lembrando que ele é para o Playstation 4, não funciona no Xbox. Para o PC, vocês que vão me dar esse feedback se está funcionando ou não no PC, beleza? Os Option Files anteriores estavam funcionando normalmente no PC, então eu espero que esse também funcione, mas eu não garanto, porque eu não tenho o PC aqui para fazer os testes. Beleza? Qual que é o conteúdo desse Option File, galera? Primeira e segunda divisão inglesa. Série A italiana. Liga portuguesa com o Nacional da Ilha da Madeira. Primeira e segunda divisão espanhola. Bundesliga, outros Europa, Brasileirão Série A e B, Campeonato Uruguaio, Libertadores, J League e outros Ásia, seleções, todas as seleções nacionais e os Legends, tá? Então todas as ligas que estavam genéricas ou que tinham times genéricos foram arrumadas e o jogo agora está 100%. Beleza? Queria mandar um salve para a galera da PES Hub, para a galera da PES Unite, para a galera da Saipass, para a galera da Edge Temos PES e para o meu grande amigo Emerson Pereira, manos. Eu gostaria muito que vocês seguissem essas galeras nas redes sociais, que vocês fossem lá no canal do Emerson Pereira e se inscrevessem lá também, tá? Muita gente acha que o Emerson Pereira faz o Option File e é rival do Luiz negativo. Mal sabem vocês que a gente conversa quase todo dia pelo WhatsApp, tá? Porque a gente é amigo, porque a gente troca informação, porque a gente troca arquivos de Option File um com o outro para ajudar um com o outro. Então se inscreve lá no canal do meu amigo Option File, porque muita parte, uma parte muito grande desse Option File aqui que eu estou trazendo para vocês foi ajeitada, foi editada por ele, beleza? Então sigam ele lá entre os outros aí que eu vou deixar todos os links aí na descrição da galera que ajudou a fazer esse Option File, beleza? Bom galera, então é isso. Manos, dúvidas sobre o Option File, assistam o tutorial, tá? Se mesmo com o tutorial vocês ainda tiverem dúvidas, deixem nos comentários aí, só que eu não consigo responder todos os comentários, manos. É humanamente impossível, tá? Eu tenho meu trabalho fora do YouTube, meu filho está para nascer esse mês, então tipo, vai ser muito complicado para mim. O único lugar que é 100% de certeza que eu consigo tirar a sua dúvida é no grupo dos membros, tá? Então a gente tem um grupo para quem é membro do canal. Se você quiser ser membro do canal, manos, clica aí no botão Seja Membro. Ao lado do botão de se inscrever tem um botãozinho escrito Seja Membro. Você vai ter acesso exclusivo ao nosso grupo de WhatsApp para membros do canal e lá eu e toda a galera que participa do grupo consegue tirar a sua dúvida. Se você tiver com algum problema, alguma dificuldade aí para mexer no Option File e entre outras coisas do PES também. O grupo é bem legal, a gente solta os Option Files também com antecedência lá para o grupo de membros, enfim. É bem bacana lá o nosso grupo. Se você quer participar, além de você ajudar o canal, você aí recebe o Option File com antecedência, você participa de sorteios exclusivos. E eu consigo te ajudar lá numa interação mais em tempo real com você através do nosso grupo, beleza? Então, sem mais delongas, vocês estão vendo aí na tela aí os times, né? Vamos para o tutorial passo a passo aí de como instalar esse Option File que está completo, beleza? Bora lá. Bom galera, então vamos lá. Estou aqui no vídeo do nosso último Option File aqui para usá-lo como exemplo, né? Vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na descrição do vídeo e vão clicar aqui no link para baixar o Option File, beleza? Vocês vão clicar nesse link aqui. Está sempre lembrando que na nossa descrição dos nossos vídeos tem links úteis para vocês, beleza? Como apagar dados de edição? Isso vocês vão precisar para esse vídeo, tá? Então, se você não sabe apagar os dados de edição, clique no link para aprender. Como usar o Option File com dois controles? Ou, ah, instalei o Option File e na hora que eu vou jogar aqui na partida rápida as escalações estão zoadas. Como resolver isso? Nesse vídeo eu ensino. Como instalar o Option File pelo celular? Nesse vídeo aqui eu ensino. Então, sempre tem links úteis aqui na descrição para vocês. Também tem aqui os nossos dados aqui para quem quiser fazer doação, para quem quiser contribuir com o canal. Os nossos Option File são gratuitos, mas quem quiser ajudar será muito bem-vindo, beleza? Mas, para baixar o Option File, vocês vão clicar aqui no link na descrição, onde você será redirecionado para o nosso site, beleza? E aqui teremos os links para baixar. Mediafire, Mega, aqui o do canal do Falcon, que eu sempre coloco também porque ele adapta os nossos Option Files para PC, né? É um canal também que eu sugiro muito que vocês se inscrevam lá. E para baixar aqui pelo formato Zip pelo Drive, beleza? Eu gosto de baixar sempre pelo Mediafire, clica aqui e faz o download, beleza? Lembrando que esse Option File é a V3, não é o nosso, tá? Quando você clicar aí no link vai aparecer um diferente do que está aparecendo aqui no vídeo, beleza? Clica aqui em download e vai baixar o arquivo esse aqui, Option File Pesvício BR Full 2021, beleza? Aí você vai colocar um pendrive no seu... Você vai colocar um pendrive no seu computador, tá? Você vai colocar um pendrive no seu computador. Vai formatar esse pendrive, tá? Ah, precisa formatar? Manos, eu não formato, mas tem muita gente que dá erro se não formatar. Então, por via das dúvidas, vai lá e formata, beleza? Formata ele no formato FAT32, beleza? Crie uma pasta com esse nome aqui, o EPSW EPS dentro do seu pendrive, tá? Crie uma pasta com esse nome dentro do pendrive. Aí você vai lá no arquivo. Extrair arquivos. Clica com o botão direito em cima dele, tá? Você tem que ter esse programinha aqui, o WinRAR, para baixar, tá bom? Você tem que ter esse programinha para fazer a extração. O WinRAR, se você não tem, baixo é gratuito, beleza? WinRAR. Tem que ter os livrinhos aqui, né? Clica com o botão direito dele. Aí, extrair arquivos. Extrair arquivos, tá? Aí você seleciona aí seu pendrive, pasta O EPS e aperta o OK. Beleza? Apertou o OK. Vai extrair, vai fazer a extração. Eu não vou apertar aqui porque o meu já está extraído, né? Aí vai abrir o Option File aqui para vocês, tá? Tem que ter essas três pastas dentro da pasta O EPS, tá? Tem que ter essas três pastas aqui dentro da pasta O EPS para vocês instalarem o Option File, beleza? Beleza? Feito isso, vocês vêm aqui, ejetam o pendrive, coloca o pendrive dentro do Play 4 e agora vamos para a próxima fase aqui da instalação já dentro do PlayStation 4. Beleza? Bora lá. Vamos lá, galera. Já estamos aqui no Play 4, né? Vocês vão aí... Primeira coisa que vocês vão fazer é apagar os dados de edição, beleza? Primeira coisa, apaga os dados de edição. Não sei apagar os dados de edição, Luiz. Link na descrição. Na descrição tem o link ensinando como faz para apagar os dados de edição. Eu usei como exemplo no vídeo que está aí no link, o PES 2019, mas é exatamente igual para o PES 2021, beleza? É só ir lá, clicar no link da descrição, é um vídeo de um minuto onde ensina você a apagar os dados de edição, beleza? Apagou os dados de edição, coloca o pendrive no Play 4, vem aqui na chavinha, aplica atualização ao vivo. Aplique atualização ao vivo. Por que tem que aplicar atualização ao vivo? Porque essa atualização ao vivo vai atualizar os times que a Konami está aí fazendo as transferências toda semana. Toda semana a Konami está colocando as novas transferências, agora que a janela está fechando, ela colocou quase tudo. Só as mais recentes que ainda não estão atualizadas que dá para vocês fazerem manualmente. Tipo o Cavani no Manchester United, isso aí dá para você fazer manualmente, beleza? Mas as demais transferências a Konami já fez aí praticamente todas do mercado europeu, beleza? Então todos os times que a Konami atualiza aí semanalmente vão ser atualizados aí via atualização ao vivo. É muito importante que vocês instalem, apliquem atualização ao vivo antes de instalar o Option File, não depois. Porque se vocês aplicarem depois, vai bagunçar as escalações dos times que a Konami não arruma semanalmente. No caso, o Campeonato Brasileiro, no caso Libertadores, no caso Seleções, no caso Bundesliga. Então, apliquem atualização ao vivo antes de instalar o Option File. Isso é muito importante e primordial para a experiência de vocês quando estiverem aí jogando, beleza? Bora lá, está terminando aqui a instalação, não vou nem cortar o vídeo. Vai meu filho, boa. Substituir, aperta o sim, beleza, ok. Apagou os dados de edição, aplicou a atualização ao vivo, vamos para o menu editar. Ah, Luiz! Ah, uma coisa, hein, mano. Deixa eu falar aqui antes que dê B.O. Se você está jogando uma Master League ou uma Estrelato e não quer perder, manos, não tem jeito, tá? Então, se você está numa temporada e quer terminar, ela termina antes de instalar o Option File, tá ligado? Termina a sua temporada aí na Master League, no Rumo Estrelato, porque a partir do momento que você apagou os dados de edição, vai bagunçar o seu Rumo Estrelato, sua Master League, você vai ter que começar de novo, beleza? Então, se você tem Master League, Rumo Estrelato e não quer perder, joga, termina de jogar, depois você instala o Option File, tá? Porque esse Option File vai bagunçar a sua Master League, vai bagunçar o Rumo Estrelato, então vocês vão ter que apagar, tá bom? Então, beleza? Vamos lá, se você já tinha o Option File instalado, se você já tinha o Option File instalado antes desse, você vai ter que apagar as imagens também, mesmo apagando os dados de edição, mesmo apagando os dados de edição, você vai precisar apagar as imagens, beleza? Então apaguem todos os uniformes G, todos os uniformes P, beleza? Por que precisa apagar o Option File anterior? Por que não dá pra instalar? Dá pra instalar só as ligas que estão faltando? Não dá, mano, não dá. Por quê? Porque os Option Files anteriores, a V3, a gente fez já no limite do tamanho das imagens, porque todas as ligas estavam em HD. Todas as ligas não, as principais ligas estavam em HD. Isso consome muito espaço, então não é possível mais trazer todas as ligas em HD. Então, por exemplo, ah, faltou a Libertadores na V3, eu posso instalar só a Libertadores? Não vai ter espaço, mano. Você vai ter que apagar o Option File e instalar ele do zero de novo. Não tem jeito, tá bom? É como se fosse um Option File e uma outra base de Option File. Esse Option File que eu tô trazendo aqui é uma base diferente da V3, da V2, da V1, beleza? Só pra ficar bem claro aí que vocês vão ter que apagar. Não tem jeito, tá? Vocês vão ter que apagar o Option File pra instalar esse. Não dá pra instalar por cima, não dá pra instalar só as ligas que estão faltando, não. Vocês precisam apagar o anterior pra instalar esse. Não tem jeito, beleza? Vamos lá, estamos apagando aqui. Apaguem tudo, mano. Apaguem tudo. Emblema, emblema, foto de técnico, foto de estádio, foto de patrocinador, tudo. Apaguem tudo, tudo, tudo. Deixem o jogo zeradinho, beleza? Eu vou dar um corte aqui no vídeo, vou terminar de apagar aqui as minhas imagens e volto quando eu terminar. Boa, galera. Terminei de apagar tudo aqui. Apaguei todos os itens que tinha aqui, eu apaguei. Beleza, agora sim o PES está virgem. Zeradinho como vem de fábrica. Está aqui, ó. Tudo genérico, tudo zoado. Bora lá, bora arrumar essa bagunça. Primeira coisa aqui, importar e exportar. Importar competição. Importar competições, beleza? Ele vai falar pra você selecionar o seu pendrive. Você seleciona. Aqui vai aparecer essas competições. Você aperta o quadrado. Vai marcar todas elas. Acesse as configurações detalhadas. Marca essa caixinha e dá o OK. São 55 competições, beleza? São 55 competições aí. Vamos aguardar aqui a instalação. Beleza, galera. Terminamos aqui a importação. Importamos todas as competições. Você já pode ver aqui que já estamos aqui com os emblemas das competições e os nomes das competições tudo arrumadinho, né? Tudo certinho. Beleza? Show de bola. Inclusive, mano, inclusive aqui, ó. UEFA Champions League, Libertadores, né? Todos os campeonatos aí arrumadinhos. Ó, Premier, Skybet. Tudo. Todas as copas, todas as taças, tudo certinho. Copa do Brasil. Mano, teve gente que perguntou nos comentários dos últimos vídeos. Por que não tem o Campeonato Brasileiro? Só tem a Copa do Brasil? Não, galera. É que aqui aparece o que não é licenciado, tá? O brasileiro já é licenciado. Por isso que só aparece aqui a Copa do Brasil. Que é a única competição que dá pra editar. Beleza? Pelo amor de Deus, mano. O brasileirão já vem licenciado no PES, pô. Não precisa adicionar ele como competição. Beleza? Mas tá tudo aqui, ó. Todas as copas, ó. Copa do Mundo. Copa Asiática. Copa América. UEFA Nations. International Super Cup. Tudo arrumadinho aqui. Beleza? Show. Agora vamos começar a importar os times. Mano, os times tem uma ordem pra vocês importarem eles. Beleza? Tem uma ordem. Vocês não podem importar de qualquer jeito, tá? Então vamos lá. Importar e exportar. Importar time. Seleciona seu pendrive. Vai aparecer esse monte de time aqui. Beleza? Vocês, nessa etapa, vocês vão importar os times. Dá. Primeira e segunda divisão inglesa. Primeira e segunda divisão italiana. Liga. Desculpa, galera. Volta. Primeira e segunda divisão inglesa. Primeira e segunda divisão espanhola. Primeira divisão italiana. E liga portuguesa. São essas ligas que vocês vão marcar nessa etapa. Então, seis ligas. Decorem bem isso porque a ordem de vocês pode estar diferente da minha. A ordem dos times que estão aí no seu pode estar diferente da minha. Então, primeira e segunda divisão inglesa. Primeira e segunda divisão espanhola. Liga italiana e liga portuguesa. Na primeira etapa, são esses times que vocês vão instalar separadamente. Beleza? Então, vamos lá. Eng 1 é England 1, né? Primeira divisão inglesa. Então, pode marcar todos. Eng 2 é England 2. Segunda divisão inglesa. Pode marcar todos. Ita 1 é Liga Italiana. Liga Italiana, lembrando que é só os times que não são licenciados, tá? Inter, Milan e Brescia. Por 1 é Liga Portuguesa, né? Ele é a primeira divisão portuguesa. Esses times aqui são só configuração, tá? O único time que tem uniforme e emblema aqui é o Nacional da Ilha da Madeira, tá? É o Nacional. Os demais é só configuração, é... Nome de técnico, esse tipo de coisa, beleza? ESP2 é segunda divisão espanhola. Segunda divisão espanhola. E aqui, primeira divisão espanhola, tá? Aqui já começam outras coisas que a gente vai instalar depois, beleza? Então, vamos lá. Primeira divisão espanhola, segunda divisão espanhola, Liga Portuguesa, Liga Italiana, segunda divisão inglesa e primeira divisão inglesa. Nessa etapa são esses times aqui que a gente vai importar. Acessar configurações detalhadas, vocês vão marcar só essa caixinha. Não marquem essa, só marquem essa, beleza? Só marquem essa. Dá o OK. E... Bora lá. Bora. São 107 times nessa primeira etapa da importação dos times aqui, beleza? Vamos aguardar a instalação deles. E quando estiver terminando, a gente volta com o restante do tutorial. Bora lá. Bom, galera. Aí, terminando de importar a primeira fase aí, né? Todos os times aí da primeira fase. Importação sem nenhum erro, tá? Sem nenhum erro. Se caso você tá importando algum time... Ah, deu erro. Erro no carregamento. Você aperta o OK. Vai aparecer o time que deu erro. Você anota. Depois você volta e só estala esse time separado, beleza? Isso é bem fácil de resolver, tá bom? Caso dê erro, mano. Caso dê erro, os Option Files do PES 2021 não estão dando erro, pelo menos pra mim, tá? Isso pode variar também de pendrive. Pode variar um monte de coisa, beleza? Terminou a primeira etapa da importação. Vamos pra segunda, galera. Galera, é o seguinte. Vem aqui importar time de novo. Dá o OK. Beleza. O que vocês vão fazer agora, mano? Vocês vão apertar o quadrado. Vão selecionar todos os times. Aí, vocês desmarcam os times que vocês importaram aí na primeira etapa. Primeira e segunda divisão inglesa. Primeira e segunda divisão espanhola. Liga portuguesa. E Liga italiana, tá? Vocês desmarcam todos esses times. Além disso, vocês vão desmarcar os Legends e vocês vão desmarcar o Campeonato Brasileiro, tá? Então, vamos lá. Desmarca, desmarca, desmarca. Aqui. Aqui já deixa, ó. Esse EUR é Outros Europa. Pode deixar. A L1 é a... Vão desliga. Pode deixar. Bra. Não. Os times com Bra na frente, vocês desmarcam. Que são os times da Série A e da Série B, beleza? Os times da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro, tá? BRA1, BRA2. Esses vocês desmarcam que a gente vai instalar eles separadamente na próxima etapa. Liga Uruguaia, pode deixar. LIB, que é Libertadores, pode deixar. Ásia, são outros Ásia, pode deixar. JAP, que é o Japão, Liga Japonesa, pode deixar. Seleções, pode deixar. E desmarca aqui os dois TED Fix e os dois Legends, tá? O TED Fix faz parte da instalação dos Legends, beleza? Então, desmarca os times da primeira etapa, desmarca os Legends, desmarca o Campeonato Brasileiro, tá? O restante dos times pode deixar todos marcados. Deixar configurações detalhadas. Agora, nessa etapa, vocês vão aplicar dados do jogador de escalação. Então, vocês vão marcar as duas caixinhas, beleza? Vão marcar as duas caixinhas, dá o OK. 143 times, mano. Nessa segunda etapa, vai demorar um pouquinho aí, uns 10, 15 minutinhos, tá? E a gente volta aí, assim que terminar essa etapa da instalação. Bom, galera, terminando aqui essa etapa da importação, certo? Também sem nenhum erro aqui pra mim. Vamos agora aqui importar os times de novo. Agora vamos importar apenas os 40 times brasileiros, beleza? Os 40 times brasileiros aí, nós iremos fazer a importação. Vamos lá. Vamos caçar os times brasileiros aqui. Marca todos. Os que estão BRA2 e BRA1, beleza? Marca todos aqui. Só os times brasileiros. Fechou? Fechou, beleza. Saia configurações detalhadas. Marquem as duas caixinhas. E, OK. Alguns esclarecimentos sobre o Campeonato Brasileiro, tá? Campeonato Brasileiro 1. Campeonato Brasileiro Série A. É o mesmo Campeonato Brasileiro das versões anteriores. Apenas com algumas adições, como, por exemplo, o Robinho no Santos. E algumas coisas que vocês postaram nos comentários do jogador que tava faltando ou sobrando. A gente arrumou aqui, beleza? Campeonato Brasileiro Série B está com a última atualização do último Option File do PES 2020, tá? Já está muito melhor do que o que veio no jogo, tá? Ainda não está a nossa 100% mais atual? Não está. Mas já dá pra jogar muito melhor do que quando estava na versão inicial do jogo, tá? Por que isso? Porque vai vir uma DLC no dia 22 de outubro. E a gente não sabe o que a Konami vai colocar de conteúdo nos campeonatos brasileiros, tá? Por isso que eu não trouxe o uniforme novo dos times. Porque, com certeza, a Konami vai arrumar nessa DLC do dia 22. E por isso que a Série B a gente não ajeitou, porque ia dar muito trabalho. Então a gente trouxe o Option File do PES 2020, né? Do PES 2020. Na verdade, foi o Emerson Pereira que fez esse trampo, tá? Então, mais uma vez, sigam ele aí no canal dele, tá? Ele trouxe a TED do último Option File que foi lançado uns dois meses atrás aí do PES 2020, tá? E importou exatamente igual aí no PES 2021, beleza? Mas já está bem mais atualizado do que o que veio no jogo original. Já dá pra brincar com a Série B aí sem problemas. E o Brasileirão, sim, 100% atualizado aí as escalações, beleza? Os uniformes do Palmeiras, né? Arrumados, que o Palmeiras vem sem uniforme, né? O emblema e o uniforme do Palmeiras certinho. Os demais times vamos aguardar pela DLC do dia 22 de outubro aí. Que além dos campeonatos brasileiros, ela vai arrumar também os times que subiram e que caíram da Liga Espanhola. Os times que subiram e caíram da Liga Italiana, né? Enfim, então a gente está bem ansioso aí por essa DLC que vai vir aí no final do mês. Arrumando esses detalhes aí que ficaram pra trás na versão final do jogo, beleza? Terminamos aí de importar o Campeonato Brasileiro, beleza? Agora vamos pra última etapa, mano, que é dos Legends, tá? Se você não liga pros Legends, acabou aqui a importação. Beleza? Acabou a instalação aqui. Agora se você gosta dos Legends, você vai ter que fazer o procedimento do jeito que eu vou ensinar aqui pra vocês, beleza? Primeira coisa, vocês vão instalar os TED Fix. Vocês têm que instalar o TED Fix antes dos Legends, mano. Tem gente que tá reclamando. Ah, tá parecendo o Ronaldinho na minha Master Liga. Tá parecendo o Cristiano Ronaldo na minha Master Liga. O Cristiano Ronaldo mais novo. Manos, é porque você instalou o TED Fix e depois instala os Legends. Você primeiro instala o TED Fix, vem aqui, acessa as configurações detalhadas, marca as duas caixinhas e dá o OK. Beleza? Fechou. Aí depois você instala os dois Legends, tá? Depois você instala os dois Legends, beleza? Aí você vem aqui, instala os dois times de Legends, dá o OK. Marcou duas caixinhas, dá o OK. E já era. Está terminada a instalação do Option 5. Agora eu vou ensinar vocês a configurar as ligas. Vocês vão ver que a Bundesliga tá com um monte de time que não é da Bundesliga. Liga Japonesa tá com um time que não é da Liga Japonesa. Vamos arrumar os times que subiram e que caíram da Liga Italiana, da Liga Espanhola. Como é que faz pra arrumar isso, mano? Vocês vêm aqui em estrutura de competição. Número de participantes. Vocês vão derrubar a Bundesliga pra 18, o Campeonato Uruguai pra 16 e a J League pra 18. Beleza? Tá aqui, número de participantes certinho. Agora vamos lá. Europa. Bundesliga. Quais times aqui não são da Bundesliga? O Partizano é da Bundesliga. Você aperta o X nele, aperta o R1 e troca aqui pelo Bayer Leverkusen. Ah, o Bayer de Munique. Troca ele aqui pelo Lillestrom. Beleza? O Estrela Vermelha. Troca ele pelo Schalke 04, tá? Pode ver aqui que os times de outros Europa já não tem mais nenhum time genérico, tá? Já não tem mais nenhum time genérico. E a Bundesliga tem que ficar assim, tá? Tem que ficar com esses times aqui e a Bundesliga, beleza? Fechou? Vamos arrumar aqui também, manos, os times que caíram e subiram da Liga Espanhola. Tá? Os times que subiram e caíram da Liga Espanhola. Vamos lá. Quem caiu? Espanhol, Mallorca e Leganês. Então vamos lá, Leganês. Leganês a gente vai trocar pelo Caudis. O Elche a gente vai trocar pelo Espanhol. E o Mallorca a gente vai trocar pelo... Opa! E o Mallorca a gente vai trocar pelo Huesca, beleza? Aí você vai falar, ah, tem times aqui que caíram de divisão. La Coruña, o Numancia, caíram pra Série C Espanhola. Na DLC do dia 22 a Konami vai adicionar os novos times que subiram pra La Liga Smart Bank, tá? Beleza? Liga Italiana também tá com o mesmo problema, né? Vamos lá. Caíram o Letty, Spaw e o Brescia. Então vamos lá. Troca o Brescia aqui pelo... Benevento. Troca o Crotone pelo Letty e o Spaw pelo Espesia, tá? A Liga Série A Team tem que ficar assim, beleza? Com esses times. Série A Team fica assim. La Liga fica assim. E a Bundesliga fica assim, beleza? Agora vamos arrumar aqui as ligas... Opa, volta aqui. Estrutura de competições. Ligas da Ásia, mano. Ligas da Ásia. Tá vendo aqui, ó, a J League, ó? Tem alguns times que não são da J League, tá? Pohang Steelers. Pode trocar aqui pelo Seganto Sul. Beleza? Melbourne pode trocar pelo FC Tóquio. O Viseu Kobe pode trocar pelo Al Itihad. O Al Jazeera pode trocar pelo Yokohama Marinos, beleza? A J League tem que ficar com esses times aqui, tá bom? Pode ver também que já nesse Option File não tem mais nenhum time fake na FC Champions League e nem em outros Ásia. Beleza? Tá tudo arrumadinho, tá? Aí temos aqui também os times da América do Sul. O Campeonato Uruguai. O Emerson Pereira já fez de um jeito que não precisava arrumar, ó. A partir do momento que você coloca 16 times, já está aqui os 16 times arrumadinhos, beleza? E outros América Latina, que corresponde aos times da Libertadores. Também não tem mais nenhum time genérico aqui. Beleza, galera? Bom, agora sim o Option File está arrumadinho, né? O Option File está arrumadinho. Está aqui todos os times. Certinho. Ah! O Manchester United está sem o Cavani e está sem o lateral lá do Porto. Como é que faz com o Alex Telles? Manos, faz o seguinte. Esses times a Konami está atualizando toda quinta-feira. Então na próxima quinta-feira provavelmente vai estar atualizado já aqui o Cavani e o Alex Telles. Mas pra isso vocês vão ter que aplicar atualização ao vivo. E a atualização ao vivo vai bagunçar as escalações dos times lá do Campeonato Brasileiro e da Bundesliga. Como é que faz pra arrumar isso sem bagunçar? Vem aqui, mano. Vem no menu editar. Transferência. Beleza? Vem aqui na transferência. Premier League. Manchester United. Adicionar jogador. Aperta o quadrado aqui, ó. Procura pelo nome. Coloca aqui Cavani. Cavani. Pronto. Achou o Cavani. Cavani tá aqui em jogadores livres. Clica aqui no confirmar. Já era, ó. Resolvido. Cavani. Cavani no Manchester United. Quero adicionar o Alex Telles. Vem aqui. Procura lá no porto. O Alex Telles tá lá no porto aqui ainda? Deixa eu ver. Tá aqui. Beleza. Aqui, ó. Alex Telles. Pronto. Adicionou. Tá no Manchester United. Já era. Beleza? Arrumadinho. Isso serve pra qualquer time, pra qualquer jogador que tá faltando aí no Option File. Ah, faltou tal jogador. Mano, é só vocês aplicar manualmente aí que resolve o problema de vocês, beleza? Então vocês podem ver aqui que todos os times da Premier League estão arrumados, tá? Também estão com os uniformes certinhos. Os uniformes são os mesmos aí das versões 1, 2 e 3. Por isso que eu não vou ficar mostrando o uniforme aqui pra vocês, porque não é novidade. É coisa que já tinha nos outros Option Files, beleza? É a coisa que já tinha nos Option Files anteriores. Demorou? Aí temos aqui a Série A também, ó. Com a Inter arrumada, com o Milan arrumado, né? Tudo certinho. Liga-nos aqui, manos, ó. Com o Nacional da Ilha da Madeira, tá? Nacional da Ilha da Madeira. Ah, Luiz, por que você não trouxe os uniformes do Benfica? Por que você não trouxe os uniformes do... sei lá, do Porto? Mano, a Konami vai trazer na DLC do dia 22, tá? Então não adianta a gente trazer agora algo que a Konami vai atualizar daqui a 10 dias, beleza? Mas tá aqui o Nacional com os uniformes, com o emblema, com tudo bonitinho, que era o único time que estava genérico aí na Liga-nos, tá? Campeonato espanhol, tudo arrumadinho, todos os times com emblema, escalação, tá? Patrocinadores, beleza? Tudo certinho, tá? Tá aqui, La Liga, La Liga 2 também. Beleza? Fechou? Pum desliga, também. Tudo certinho, jogadores, escalações, uniformes, também. Igual estava no último Option File, outros Europa, nenhum time genérico, tudo arrumadinho aqui. Beleza? Campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro atualizado em relação ao último. Tá? Olha aqui o Santos, ó. Já tem até o Robinho aqui no Santos. Tem até o Robinho aqui no Santos já, ó. Beleza? As últimas transferências aí arrumadas, beleza? Se faltou alguém, digite aí nos comentários, beleza? Se faltou alguém aí de... Ah, vocês vão falar aqui, vocês vão só assistir o vídeo e vai falar que tá faltando jogador. Ah, no São Paulo tá faltando jogador X. Manos, não se esqueçam que tem mais oito jogadores que estão ocultos aí, ó. Pode ver ali embaixo da tela ali, ó. Mais oito jogadores. Então não dá pra ver todos aqui, beleza? Então pode ser que o jogador que você acha que está faltando no Option File não esteja aparecendo na tela ainda porque ele ainda está oculto, ó. O Grêmio, por exemplo, ó. O Grêmio tem todos esses jogadores que estão na tela e mais oito jogadores ocultos, tá? Beleza? Mas tá aí, mano. Tá aí. Campeonato brasileiro aí com os jogadores, tudo bonitinho. Beleza? Uniformes vai vir na DLC 2.0 do dia 22 de outubro, tá? Série B também já com muito mais jogador do que tinha, né? Tinha time aí da Série B que tinha 16 jogadores, mano. Enfim. Agora aí todos os times aí com jogadores, tudo bonitinho também. Beleza? Campeonato Uruguai, né? Que já veio no último Option File também. Show de bola. Outros, América Latina que são os times da Libertadores, tá? São os times da Libertadores aí com escalação, com uniforme, tá? Também créditos aí com o Emerson Pereira e a equipe aí que agilizou pra gente isso aí. Beleza? Que agilizou pra gente e permitiu que a gente usasse o nosso Option File também. J League, né? Igualzinha do último Option File, tudo certinho. Uniforme, emblema, escalação. Tudo nos conformes, né? Os Legends, né? Os Legends aí também, os times de Legends aqui, tudo certinho. Os Legends aí do MyClub. Igual também nos últimos Option Files. E temos aqui, né? As seleções também. As seleções... É... Que são genéricas aí no jogo. Com uniformes e jogadores genéricos também todas atualizadas aí. Beleza? Inclusive a seleção brasileira aí com a última convocação. Né? Com a última convocação aí. Da... Do Tite. Beleza, galera? É isso, mano. Esse é o Option File aí 100% aí. Atualizado, né? Com todas as ligas aí que eram genéricas no PES atualizadas. Não tem mais nenhum time fake no jogo. Beleza? E eu quero aproveitar aqui também pra falar... Da League Strikers, mano. Se você quer aí jogar um modo de jogo diferente no PES. A gente sabe que o PES 2021 é o PES 2020 com o menu com a cor diferente. Basicamente é isso, né? E se você quer jogar um modo de jogo diferente no PES 2021, eu indico muito a League Strikers. Beleza? A maior liga de investimentos do Brasil, tá? Nela você pode aí comprar e vender jogadores aí com dinheiro real e lucrar, mano. Você pode investir aí num jogador. Ah, eu quero comprar um jogador hoje e eu vendo ele amanhã mais caro, entendeu? Você pode valorizar seu jogador. Ah, esse jogador aqui eu sei que vai subir de overall na próxima DLC. Então eu vou comprar ele hoje mais barato. Ele vai tá valendo mais caro na próxima DLC. E cada membro da League Strikers tem seu time único. Ou seja, se você tem um jogador, ninguém mais tem ele. Se você tem o Mbappé, ninguém mais tem o Mbappé. Se você tem o Messi, ninguém mais tem o Messi. Cada jogador tem o seu elenco único, beleza? Entrando na League Strikers pelo nosso link, você tem um desconto de 20 reais na taxa de inscrição. E cada temporada aí tem premiações de até 1.200 reais. Então vale muito a pena conhecer. Você pode se divertir jogando um modo de jogo diferente e ainda ganhar dinheiro jogando a League Strikers. Beleza, galera? Bom, então esse é o vídeo de hoje. Option File 100% aí do PES 2021, tá? Após a DLC 2.0, se for necessário, a gente vai trazer um outro Option File, tá? No dia 22 de outubro, beleza? Option File do PES 20. Vamos começar a trabalhar nele pra trazer pra vocês também em breve. Não tem ainda uma data, uma previsão. Mas vai sair esse Option File do PES 2020 pra vocês. Beleza? E é isso aí, galera. Não se esqueçam de sempre deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, nos seguir nas redes sociais e compartilhar o vídeo com a galera. Beleza, galera? Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. E aí 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 O que é isso?